Uma união que pode tornar a disputa nas eleições de segundo turno para prefeito de Guarujá, previstas para o próximo dia tintra, ainda mais acirrada. Ontem, o terceiro colocado no último pleito, o vereador Gilberto Benzi, PSDB, oficializou o apoio ao candidato Walter Suma, do PSB. A aliança com o médico, segundo colocado, está sendo avalizada e acompanhada de perto pelo coordenador regional dos tucanos, Edmundo Mesquita. Essa decisão foi fruto de uma conversa junto à coordenação do nosso partido, as nossas lideranças, nossos deputados federais da Baixada Santista e também a própria sociedade. A sociedade como um todo entendeu que esse é o caminho que o PSDB tinha que seguir, porque nós viemos com a proposta de mudança e a nossa proposta se assemelha com a proposta do doutor Walter Suma. Então, hoje, o PSDB vai estar declarando o apoio à candidatura do doutor Walter Suma. A vinda do vereador Gilberto Benzi, do PSDB, fortalece de sobremaneira uma aliança que visa atender a expectativa do cidadão. Aqueles que estão sofrendo em filas, aqueles que anseiam por uma cidade mais justa, mais iluminada, mais segura, mais geradora de emprego e renda. Nós estamos fortalecendo grupos de homens e mulheres, trabalhadores que pensam a cidade o tempo todo. Querem o melhor, resgatar a autoestima, a vontade e o orgulho de se viver em Guarujá e Vicente Carvalho.